Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti, perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti, perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti, perder o teu carinho, quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira, não fale nem de brincadeira, não pense nunca, nunca em me deixar assim Viver feliz e deixar o seu caminho, meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti, perder o teu carinho, meu Deus do céu, o que será de mim? Quero me casar contigo, não me abandone, tenha compaixão